Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, participa de seminário que debate o papel da justiça na defesa dos direitos da primeira infância. O seminário Justiça e Primeira Infância, o futuro começa hoje, discute a união de órgãos do governo para realizar ações conjuntas em defesa e promoção dos direitos das crianças na primeira infância, período desde o nascimento até os seis anos de idade. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, participou da abertura do evento e destacou a necessidade de políticas públicas de proteção à criança. O Brasil precisa descobrir que ele precisa investir, não é gastar não, investir. Investir muito mais na infância e na juventude. Só aí nós teremos efetivamente um combate à violência. Só aí nós teremos jovens que estarão dedicados ao mercado de trabalho, formação de novas famílias, não dedicado ao tráfico de droga, aos crimes mais banais. Portanto, eu acredito muito no futuro das juventudes. E é preciso que as autoridades públicas responsáveis pelas políticas públicas também acreditem e invistam pesadamente na formação da criança e do adolescente. A mobilização do sistema de justiça e de toda a rede de atendimento às crianças também foi discutida durante o evento. Os participantes debateram a garantia dos direitos infantos-juvenis previstos na Constituição Federal e o Marco Legal da Primeira Infância, lei inédita no mundo, sancionada no Brasil em 2016. O seminário, realizado na sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, reúne representantes de diversas áreas de atuação do governo distrital, em conjunto com órgãos do governo federal, como forma de fortalecer e sugerir atualizações para as normas vigentes, além de propor orientações e políticas que podem ser implementadas na defesa e promoção das crianças na primeira infância.